O que é o Lamento? Olá, queridos amigos! Espero que vocês estejam desfrutando do cuidado da proteção do nosso Deus. Quando lemos os discursos de Jó, percebemos que em alguns momentos ele está totalmente desanimado e em outros espera confiantemente em Deus. O capítulo 19 mostra isso com clareza. Ao mesmo tempo em que vemos um lamento deprimente, logo somos surpreendidos com a maior declaração da fé que encontramos em todo o livro. Os primeiros 22 versos são uma resposta enfurecida de Jó aos amigos. Ele pergunta por que eles estão tão preocupados com a razão do seu sofrimento e assegura que se ele realmente for um pecador, eles não têm nada a ver com isso. Mas logo depois, mostra a sua fragilidade. Ele estava decepcionado com a atitude dos companheiros. O verso 21 diz, Tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Nos momentos de maior angústia, corremos o risco de achar que o silêncio de Deus é a manifestação de seu desfavor para conosco. Ao longo de toda essa primeira parte do capítulo, Jó expressa sua convicção de que Deus o estava castigando sem nenhuma razão e lamenta que todos o abandonaram por causa disso. O que ele estava dizendo é que não merecia aquelas desgraças. Era um sofredor inocente. Se ele olhasse ao redor, o que poderia fazer? Na cultura bíblica, quando alguém estava desesperado, recorria a um resgatador, um parente mais próximo, responsável por ajudar nos momentos de necessidade. O que vemos neste capítulo é uma mudança impressionante. O Deus que parecia distante e implacável agora é lembrado por Jó como seu resgatador. aquele que estava mais próximo dele e o único que podia, de fato, socorrê-lo. Depois de dizer que queria alguém que visse a sua dor e registrasse as suas palavras, ele reconhece que só Deus poderia ser essa pessoa. E então reafirma a sua fé, dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Que tremendo! O que aprendemos com essa incrível confissão de fé? Em primeiro lugar, Jó acreditava no mesmo Deus que nós acreditamos. para ele, o Senhor vê o sofrimento do inocente e o resgata até mesmo da morte, por meio da ressurreição. Além disso, Jó resumiu qual é a única chance da humanidade. No canto mais escuro de sua dor, ele se apegou à única esperança que existe, na tristeza, na desilusão, na dúvida e na angústia. Todos nós só devemos nos apegar a essa promessa. O nosso Redentor tem o poder sobre a morte. Amigo, está você vivendo e pregando essa esperança? Quando você vê num beco sem saída, para onde você olha em busca de consolo? O mesmo Redentor que ouviu as palavras de Jó também está próximo de você. Amigo, confie no seu resgatador. Amém.